Música Não, não tô sentindo nada, tô me sentindo super bem. A cada dia, a cada jogo, a cada treino, me sinto cada vez melhor e esperar que continue assim. Demorou tanto tempo para eu ser operado porque foi uma coisa delicada, onde demorou-se muito tempo para descobrir e por isso devido esse tempo todo e só depois da operação, porque os médicos achavam que era uma coisa, mas eu voltei e ainda continuava a sentir dor e só depois foi descoberto o que realmente eu tinha. E depois da operação foi feito todo esse procedimento. Acredito que não teria como voltar a jogar sem ter feito a operação, porque eu já tinha ficado dois meses parado e eu sentia dor. E a todo chute, a todo passe eu sentia dor. E isso não era normal até que conseguiram ver qual era o meu real problema e solucionaram a operação. Não, de forma alguma, de forma alguma. Ela é uma grande pessoa, um grande amigo e acredito que não houve maldade nenhuma no lance. E ele ficou tão sentido quanto eu por ter me lesionado. Por ter me lesionado não, né? Por estar comigo naquele lance. Acredito que não haverá vingança não, porque aqui não reina clima de vingança não, só de paz. Não, com certeza estão sim contentes todas as pessoas que administram a minha carreira. Minha família, está todo mundo muito feliz. E acredito que... Eu espero ficar aqui e continuar. Acredito que as coisas irão se resolver no momento certo. Não sei, né? Eu acho que ainda está muito cedo para pensar nisso. Acredito que tudo vai correr e tudo vai se encaminhar de acordo com a vontade de Deus, né? Acho que ainda é muito cedo para pensar nisso, aonde irei encerrar. Mas eu gosto da vida na Europa. É uma vida muito mais tranquila do que, por exemplo, no Brasil. Mas eu também tenho vontade de um dia voltar a jogar no meu país. Acredito que vai depender das circunstâncias, de como as coisas vão estar. Vai depender da família. Depende de muitas coisas. Até hoje eu ainda não pensei nisso. Sem dúvida não. Aqui no Lega foi onde eu mais me surpreendi com a torcida. Porque eu já tinha escutado dizer e falar da torcida. Mas quando se está aqui e vive todo esse ambiente, eu acho que é algo fantástico. Algo que eu nunca tive a oportunidade de ver, nunca vivi. E estar aqui e jogar com essa torcida é um prazer. Não, com certeza. Como eu já referi, Varsov é uma cidade super interessante. Tem muitas coisas para fazer. Os lugares que eu mais gosto de visitar são os shoppings. Tem shoppings muito legais aqui. Os Lok Tarazi, Galeria Mocotó. São shoppings super atrativos. Eu posso comentar, posso comentar tranquilo. Eu acredito que aqui em Varsovia tem pessoas bonitas como tem em todos os lugares do mundo. Aqui não é diferente. Mas eu só tenho olhos para uma pessoa. Não, agora que eu tenho jogado nessa posição lateral esquerdo, os treinadores têm feito tudo para que eu me capacite ali nessa posição e que eu posso fazer o meu melhor. Tem mostrado bastantes vídeos, bastante posicionamento tático. E nessa posição eles têm feito de tudo para que eu possa me sair bem também. O mérito também é todo deles. Não, acredito que não teve muita conversa, não. Como eu já referi, ele já tinha me utilizado assim na pré-temporada na Turquia em um jogo. E acabou que ele já conhecia, já conhecia essa minha versatilidade e sabia que eu poderia ajudar o Legger nessa posição. Acabou que no jogo contra o Legger, o Brigitte se sentiu e eu era a única opção que eu tinha. Então, não teve muito conversar. Ele olhou para mim, confiou e me deu a oportunidade. Barzodobje, muito bem. Barzodobje. É bom, Barzodobje. Quando você faz uma coisa boa e as pessoas dizem, ah, Barzodobje. É prazeroso escutar, já sei algumas coisas, né, mas o básico ainda. Tchau, tchau.